Tá solteira, tá solteira lá Eu só quero é ir no chão No chão, no chão, no chão Tá solteira, tá solteira vai Tá solteira, tá solteira tá Tá solteira, tá solteira tá Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tá solteiro, tá solteiro, tá solteiro, tá solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Parou, quem tá solteira dá um gritinho A mulher solteira quando vai pra festa, ela só quer dançar Eu só quero ir do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Baixa a bunda no chão, baixa a bunda no chão, do chão, do chão, do chão Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Sou a paixão ter as presentes Eu só quero é ir no chão, 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 no chão Bate a ponta no chão, 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 no chão Troca esse dedinho para cima e vai girando, e vai girando Quem tá solteiro, aponta pra quem tá solteiro agora Porque o baile só tá esquentando, o baile vai ferver, é o baile da Furacão 2000 Tá solteira, tá solteira, tá solteira Tô solteiro, 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 tô solteiro Eu só quero é ir no chão, 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 baixa a bunda no chão, 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 no chão. Tá solteira, tá solteira, tá solteira Eu só quero ir no chão, no chão, no chão, no chão Atenção meninas, que agora é essa? Vou atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que agora é essa? Vou atrás da outra Atenção meninas, que agora é essa? Vou atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que agora é essa? Vou atrás da outra, não quero conversa Pula, pula, pula e vai caindo com a terra, pula, pula, pula e vai caindo com a terra Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Tô solteira, tô solteira, tô solteira Eu só quero ir no chão, no chão, no chão, no chão Que beleza Que popotão, popotão, grandão Amor, obrigado Ai, 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 ai Maroth! Maroth! Vou lançar uma música que ensaiando foi sombra Tocar em chique-chique é bom demais, hein? Furacão 2000 As solteiras estão pra gente Toma Libral, Toma Libral 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 Preste muita atenção nessa minha informação Eu faço 33 e também cloro cartão Preste muita atenção nessa minha informação Eu faço 33 e também cloro cartão Eu gasto com as botas, eu gasto com as Toma Libral, Toma Libral Toma Libral, Toma Libral Toma Libral Toma Libral, 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 Toma Libral Preste muita atenção nessa minha informação Eu faço 33 e também cloro cartão Preste muita atenção nessa minha informação Eu gasto com as danadas Olha só, vai! Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Pedi pra parar Se ligue no meu papo Que agora eu vou maldar O Senhor é meu pastor Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe 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 Essa é a hora da ostentação, galera Tá ali os homens não solteiros ali Querendo uma namoradinha Então pra chamar namoradinha Tem que derramar a cerveja no chão O uísque no chão O uísquinho, o escaradinho, o sofadinho Solta o tambuzão, vai, Zou, vai, Zou Zou nos teclados E aí, gatinhas Todo mundo vem Tá a hora de derramar Quando a conta chega Todo mundo quer vazar Todo mundo vem Tá a hora de derramar Quando a conta chega Todo mundo Pra novinha me olhar É hora de derramar Então derrama, derrama, derrama Derrama, derrama, derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Todo mundo vem Tá a hora de derramar Quando a conta chega Todo mundo quer vazar Todo mundo vem Todo mundo vem Na hora de derramar Quando a conta chega Todo mundo quer vazar Pra novinha me olhar É hora de derramar Derrama, 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 derrama Derrama, derrama, derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, derrama, derrama Derrama, derrama, derrama Ai que delícia, a novinha de hoje parece que é polícia Ai que delícia, ai que delícia A novinha de hoje parece que é polícia Porque só quer pegar ladrão Só quer pegar ladrão Elas gostam de aventura, elas gostam de perigo Vem senta, 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 senta no colo do banheiro Vem senta, senta, senta no colo do banheiro Vem senta, 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 senta no colo do banheiro Ai que delícia, ai que delícia A novinha de hoje parece que é polícia Ai que delícia, ai A novinha de hoje parece que é polícia Porque só quer pegar ladrão Só quer pegar ladrão Elas façam de aventura, elas façam de perigo Elas façam de aventura, elas façam de perigo Que é senta, 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 senta no colo Ai que delícia, ai que delícia A novinha de hoje parece que é polícia Ai que delícia, ai que delícia A nova e a de hoje parece que é polícia Só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão Só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão Só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão O zum zum é mau, a omissão é mau O pitch é mau, Gugu é mau, a bom é mau G é mau, neguinho é mau, boca é mau O sur é mau, relata naquele dia Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá Ok, tá caliban, tá caliban Sacar de pau Gente é mal, xe é mal, eu é mal, tu é mal, porque é mal Ela tá naquele dia A briga eu quero passar A briga eu quero passar A briga eu quero passar Vou empurrar, vou empurrar Não bota, não bota, não bota Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota A briga eu quero passar A briga eu quero passar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar A briga eu quero passar A briga eu quero passar Vou empurrar, vou empurrar Vou emburrar, vou emburrar, vou emburrar A audição é mal, o zum zum é mal O el é mal, o su é mal, o coca é mal Che é el é mal, o du é mal Amor é mal, negu é mal O agenda é mal, o ginge é mal, é mal Ela tá naquele dia, tá, ca ele, 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 mal Eu quero uma salva de palmas pro nosso ilustre prefeito Rinaldinho Adelson Pagodão Igor Gravações Gravando tudo Adelitinho das gatinhas Quando eu toco com muito tesão Vou dizer o lugar que eu faço A cabeça de cima não tem Eu curso a de baixo Quando eu toco com muito tesão Vou dizer o lugar que eu faço A cabeça de cima não tem Eu curso a de baixo Mas eu vou na chapa Sola do tempo 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 Mas de barriga vai largar Vai largar, vai largar, vai largar Vai largar de barriga, vai largar Vai largar, vai largar, vai largar Vai largar de barriga, 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 vai largar Cuidado com as gatinhas Cuidado com as gatinhas Passar pedra ouro, sei lá Fica novinha, lutado com as champitinhas Mas a pedra é louca, fica novinha Mas eu vou na chapa, e não me arrependo O sol é o lago dentro O sol é o gudeu 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 Pra fazer amor tem que ser bem diferente Pra fazer amor tem que ser bem diferente Vem nesse passinho que é muito irreverente Vem nesse passinho que é muito irreverente Vem o frango assado, vem girando pra gente Vem o frango assado, agora faz Vem o frango assado, vai girando 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 Vem fracassar, batirando Vem fracassar, batirando Vem fracassar, batirando Vem fracassar, batirando E foi fracassado, e foi fracassado Imagina, foi fracassado, e foi fracassado Eu só gosto de fruta doce, fruta doce, fruta doce Só gosto de fruta doce, fruta doce, fruta doce É só mamão, só mamão Eu tô com o meu, um pocetão, 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 um Eu gosto de fruta, fruta, fruta É só mamão, maga, melão, maga É só mamão, maga, só mamão Quando eu quero um bocetão, um bocetão, um bocetão Azeite, um bocetão, azeite, um bocetão Azeite, um bocetão, azeite, um bocetão Azeite, um bocetão, azeite, um bocetão, azeite, um bocetão E aí se parar É só mamão, maga, melão, maga É só mamão, maga, melão, maga, melão, maga É só mamão, maga, melão, maga, melão, maga É só mamão Quando pra mim um você tão vazio Um você tão vazio Um você tão vazio Um você tão vazio F不會 FGL F冷 F暢 Que isso é para Vale meio frangasado Todo mundo do passeio Todo mundo do passeio Solta o tamborzão Aí é com ele Ai, sempre é que você leva a cabeça Isso é o cara Adelso, pagodão Igor, gravações A MP adora o meu pagodão Gravando tudo Ela não aguenta ficar parra Reimando os bairros Botar o shortinho Toda preta, tio Quando desce, pulsa Sobe, pulsa Desce, pulsa Sobe, pulsa Pulsa, pulsa, pulsa Ela vai botar Ela vai botar Ela vai botar Ela vai botar A perna que eu sinto Ela vai botar Ela não aguenta ficar parraada No clima dos pais Botar o shortinho Toda preta, tio Quando desce, pulsa Sobe, pulsa Desce, pulsa Sobe, pulsa Pulsa, pulsa Pulsa, pulsa Ela vai contrair A perna que eu sinto Ela vai contrair A perna que eu sinto Ela vai contrair A perna que eu sinto Ela vai contrair Mas ela não aguenta ficar parra O clima dos pais Botar o shortinho Quando desce, pulsa Sobe, pulsa Desce, pulsa Sobe, pulsa Pulsa, pulsa Pulsa, pulsa Ela vai contrair Ela vai contrair Volsa, pulsa Pedi pra parar Para O cavalo é ungido Ele é ungido O meu cavalo é abençoado Vai adorar Cuidado com o vizinho Ele tá de olho Cuidado com o vizinho Ele tá de olho Cuidado com o vizinho Ele tá de olho Cuidado com o vizinho E vocês vão trabalhar Ele tá de olho Então é pa, 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 pa É essa mulher 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 É questa mulher É essa mulher É essa mulher Olha, cuidado com o vizinho, ele tá de olho Cuidado com o vizinho, ele tá de olho Cuidado com o vizinho, e você só pra trabalhar Então é só, 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 só Nós somos, só, 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 só Passando um voo, voo, cuidado com o vizinho Passando um voo, cuidado com o vizinho Onde passa um voo, passa uma boiada Onde passa um voo, passa uma boiada Onde passa um voo, passa uma boiada Onde passa um voo, lavei o voo Vou tá passando voo Se lá vem o voo, vou tá passando voo Só meu cavaco, meu cavaco, meu cavaco Cuidado com o vizinho, ele tá de olho Cuidado com o vizinho, cuidado com o vizinho Onde passa um voo, você só pra trabalhar Ele vai, 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 ele vai Cuidado com o vizinho, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai A torcida do Cruzeiro tá aí A torcida do Cruzeiro tá aí A torcida do Corinthians tá aí A torcida do São Paulo tá aí A torcida do Palmeiras tá aí E a torcida do Flamengo Você só vai trabalhar, ele vai graçar E não vai... Até eu sou gravações, até eu sou pagodão E não vai gravações E não vai gravações Seguindo o meu papo, comigo não tem besteira Agora eu quero ouvir só o guindinho das fronteiras Olha só Ela vai pro salão E faz cabelo Depilação Revolução E a maquia E tentação Pra espadinha Pra moda Com a mão da cabeça e agora Olha o bocinho moleque Vai, 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 chega no chão Vai, vai, chega no chão Vai, vai, chega no chão Mas ela bota lá no chão Bota lá no chão E raspa, vai, vai no chão, vai no chão Raspa, dia no chão, raspa, dia no chão No raspa, no raspa, no raspa Bate em gilete, eu te presto ao bar No raspa, no raspa, no raspa Bate em gilete, eu te presto ao bar Vai até embaixo, vai até embaixo E subi primeiro a mão, vai ter o bar Vai até embaixo, vai até embaixo E subi primeiro Raspa, dia no chão, vai no chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma E raspa, vai no chão, vai no chão E passo, dei no chão Vem, vem, vem E bate, vem, vem E raspa, ra, 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 ra Em cima pra baixo, toma 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 Em cima pra baixo Em cima pra baixo, toma Todo mundo vai se entregar agora, vamos para a vaga, vamos para a vaga Senta dois, senta dois, senta dois, senta quente, senta quente, senta dois Mais uma vez, mais uma vez quero agradecer aqui ao prefeito, nosso ilustre prefeito Reinaldinho Por proporcionar essa festa tão bonita Dá que saudade da mãe, dá que saudade da mãe, dá que saudade da mãe Da mãe, da mãe, da mãe, da mãe Da Mandioca, da Mandioca, Geraldo, vai ele toda assim Toma que toma, 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 que toma, toma Toma aqui, toma e toma É isso que tu quer? É isso que tu gosta em É isso que tu quer? Toma É isso que tu gosta em Olha essa coisa, você não toma então Olha essa coisa, você não toma vai Toma aqui, toma e toma Toma que toma, 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 toma Toma, toma Toma que toma, toma Toma que toma, toma Toma que toma, toma Toma que toma, toma Toma, toma, toma Toma que toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 bate Eu quero aqui todos vocês, quero vocês cantando com a gente aqui Só a tcheca vem pisca, ela não pisca não Só a solteira é trecentes agora, vai, vai Só a tcheca vai no chão, só a tcheca vai no chão Jogou, jogou que vale o chão, só a tcheca vai no chão Só a tcheca vai no chão, só a tcheca vai no chão Só a tcheca vai no chão, só a tcheca vai no chão Ela não mexe mais, tem que me obedecer Só a tcheca vai pra trás, joga mais comigo assim Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Tcheca já tem nome, se chama ESP Quando eu mandar, fica fogo em mim Joga 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 Patrachador, patrachador de tchaca Lembrando que eu mando em você Eu sou o testador, patrachador de tchaca Mando em tua tchaca Patrachador de tchaca, ela não pisca não Se obedecer, a cara vem do chão Vai no chão, vai e vai no chão Agora vai que vai no chão Vai no chão, vai no chão Patrachador, patrachador de tchaca Só tchaca quer mexer, ela não vai se mais Tem que me obedecer, todo mundo vai pra trás Vai pra trás, vai, vai pra trás, vai Vai pra trás, vai, vai pra trás Tchaca vai pra trás, vai pra cá Tchaca vai pra trás, vai pra cá Tchaca vai pra trás, vai pra cá Pra cá já tem nome, chama e as fim Quando eu mandei Agora vai, agora de verdade Oi, vem de mim Todos têm noção Oi, vem de mim E vem que vem de mim Je vem que vem de mim prepara e vem que vem de mim É, 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 é Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro Eu quero você Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Eu quero você Sai do chão, olha lá fora Roque, 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 roque E o ídio virou canibal O ídio virou canibal E o ídio virou canibal E o ídio virou canibal E o ídio virou canibal Vá lá dentro, vai lá dentro Vá lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro Eu quero você E vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro, vai lá fora Eu quero abençoar Joga pra cima, galera, bora, 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 bora Joga a mão fechada lá em cima, a mão direita Vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro Vai lá dentro, vai lá fora Eu quero abençoar Joga pra cima, galera, bora, 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 bora Joga pra cima, galera, bora, 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 Joga, joga, joga Se o mundo é gay Ele não me aceita Quem é a vatariada aí? Ai, gostoso Se o mundo é gay Ele não me aceita Quem é a vatariada aí? Quem é a vatariada aí? Quem é a vatariada? 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 Quer dinheiro, pede a ele, quer amor Ela tá brilhando, ela tá brilhando Eu tô querendo, eu tô gostando Ela tá brilhando, ela tá brilhando Eu tô querendo, eu tô gostando Você quer catchu, você quer catchu É catchu, é catchu Catchu, catchu Catchu Passou, 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 passou Eu te jogo um house aí, joga um house aí Joga um house aí, house Tem house aí, tem house Joga aí pra dançar a boca Que beleza Que beleza, joga Ô tia, pega aí, maminha, joga aí Obrigado, meu tia, obrigado Valeu, pai Valeu, tio, obrigado aí, obrigado, viu Pra dançar a boca, né? Obrigado, obrigado Obrigado, irmão Se lambuzando Ela tá brilhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Você quer catchu, você quer catchu Bola, xiripa Quer dinheiro, pende a ele, quer amor Quer dinheiro, pende a ele, quer carinho Quer dinheiro, pende a ele, quer amor Quer dinheiro, pende a ele, quer carinho Ela tá brilhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Ela tá brilhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Você quer catchu, você quer catchu 留言 Quer parallel, pende a ele, quer amor Quer volley, pende a ele, quer carinho Quer dinheiro, pende a ele, quer carinho Quer dinheiro, pende a ele, quer amor Ela tá melhorando amor, se lamuzando assim, eu tô querendo, eu tô gostando Ela tá melhorando, se lamuzando, eu tô querendo, eu tô gostando E a morena tá aqui, tá? Ela tá aqui, tá? E ela tá aqui, tá? Tá doidinha pra cá, tá doidinha pra cá E a pretinha tá aqui, tá? Ela tá aqui, tá? Ela tá aqui, tá? Tá doidinha pra cá, tá doidinha pra cá E a lourinha toda rosadinha pra cá Já tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Em cima pra baixo, em cima pra baixo Relaxa, se queira, toma calma, vem em casa E se não pra baixo, em cima pra baixo Relaxa, fica quieta, toma calma e encaixe Chega pra baixo, chega pra baixo Relaxa, fica quieta, toma calma e encaixe Chega pra baixo, chega pra baixo Relaxa Eu vou hipnotizar Você, eu vou hipnotizar Você, eu vou hipnotizar Mas meu boneco crescer Vou hipnotizar Você, eu vou hipnotizar Você, eu vou hipnotizar Eu sei, vou hipnotizar Pra meu boneco crescer Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Ô feiticeira, o que cê vai fazer? Eu vou fazer o nego crescer Ô feiticeira, o que cê vai fazer? Eu vou fazer seu boneco crescer Faz a mágica que eu faço, ele então desaparece Faz a mágica que eu faço, ele então desaparece Se o boneco crescer Faz meu boneco crescer Faz meu boneco crescer Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Que que é isso? Adel, sou o pagodão Igor Granações Vendo matírio, moleque Te machuquei Que que é isso? Te machuquei Que que é isso? Que que é isso? Só pedrada Te machuquei Que 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 é isso? Que 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 isso? É barulho, é barulho, papo da sua boca 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 Ai que delícia, ai que delícia A novinha de hoje parece que é polícia Porque só quer pegar ladrão É barulho, papo da sua boca É barulho, papo da sua boca É barulho, papo da sua boca É barulho, papo da sua boca